É pênalti, é pênalti, quem fez os gols bate os pênaltis primeiro, não é não? Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis Ei, repete aí, bruxo pro Alexandre, se tu fizer o pênalti 50 conto pro Alexandre pagar? Se eu perder, eu dou 50 Ah sim, olha, olha Alexandre, tá aprovado Vamos para a maca penal Deixa eu me posicionar Luan, o Thiago Silva do parque Luan, o Thiago Silva do parque na 5 É ele contra André, Jamaica Já está aquecido, autorizado Bola na maca Bora só, em cima do goleiro 1 a 0 É se perder, acaba, é? É A fera Tonhão É ele, o maco Rogério Tonhão que é eficiente na começa de pênaltis Bola na marca Vai autorizar o Leozinho Vai autorizar o Leozinho Se você... Quem atrapalhar, volta Autorizado Tonhão, o rei dos pênaltis Bora só Bola no lado do goleiro No outro saiu Nem na foto Agora é o rei Agora é o rei Sapim Sapim na cobrança Camisa de número... Deixa eu ver Autorizado Correu Bora só Camisa de número 9 No canto do goleiro Não, ei Sapim Tu ouviu aí A esquerda aqui é respeitada Ei Sapim Tu ouviu aí Diz que é que nem o morro não Diz que é que nem o morro não Mas fez Agora é o Bruxo Agora é o Bruxo Cadê ele? Tá ali ó Tá ali ó Vai pagar Alexandre Vai pagar Alexandre 50 reais pro Bruxo Se ele fizesse Cid Júnior na cobrança Cid Júnior na cobrança Bola na maca penal Sai daí Sai daí Catibeiro Autorizado O Leozinho Cid Júnior Bateu Pra fora Acabou não Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer O Rogério tem que defender Pra ir pro alternado Agora é além da Marcos Piu Piu Agora se fizer acaba Além da Marcos Piu Piu Além da Marcos Piu Piu Bola na maca penal Tomou pouca distância Autorizado Acabou O Marcos Rogério Abre as pernas Marcos Rogério fez Copo mole Senta o time de V de Limão Pela segunda vez Aí Ele não postou não Que ele sabia que ia perder Ó Tu acertou o pênalti Tem que pagar né Tem que pagar Pois é Ó aí Herói Só não vai pedir música Porque pênalti Só vale com bola rolando né